A exposição que se apresenta hoje não foi feita pela minha iniciativa própria. Pelo contrário, durante muitos anos me pediam para fazer exposições retrospectivas ou da minha obra maior, mas isso me recusei sempre porque não me via com a capacidade de fazer um trabalho de tal ordem exigente e complicado em relação à crítica que volga neste momento. Finalmente convenceram-me e aqui apresento aquilo que eu posso fazer em uma exposição e que possa explicar o movimento muito contraditório que eu fiz durante toda a minha obra em relação à pintura. Pois até que enfim se pode ver a obra do Nuno Sampaio que expôs quanto a mim poucas vezes e agora se pode dar uma amostragem de uma antológica organizada com simplicidade mas eficácia também. Há uma coisa que me surpreende ao ver uma antologia destas que é um sentido de cor cada vez mais decorado que eu fui conseguindo. O que me faz até é pensar nos grandes coloristas do nosso tempo. Eu fico a olhar para os quadros e quanto mais simples parece, mais complexos se revelam. Ele sabe o que é um grito, ele sabe o que é uma gargalhada, mas a pintura dele fica sempre a meio caminho. O que é um grito, ele sabe o que é um sentido de cor? Ele sabe o que é um lugar que é um sentido de cor? Ele sabe o que é um sentido de cor? Tchau, tchau. Tchau, tchau.